Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos Meus irmãos, vocês lembram daquele rapaz alegre, né? Que mostrou, o próprio retentor de válvula e disse que estava ensinando com o boga a uma faculdade, né? Bom, depois de tudo que houve ele se pronunciou, né? Eu vou colocar aqui pra você ver Vamos ver junto aqui, dica da nossa irmã Celine E você só vai ouvir absurdos Vamos ver juntos aqui o que é que o camarada falou, vamos lá Eu sou uma trava da peste E sendo essa a trava da peste, eu vou enfrentar todos esses preconceitos Preconceito Todo esse povo antiquado Preconceito e povo antiquado Vamos entender o real sentido dessa palavra Primeiro, preconceito é uma coisa que você cria antes de conhecer Você faz um conceito antes de conhecer É um preconceito de algo que você não conhece Não se trata do caso Nós sabemos muito bem o que essa pessoa fez Ela sentou em uma cadeira na posição de mestre E na posição de mestre fez atos obscenos Depravou a família Que foi isso que significou aquele ato Então não é um preconceito Nós sabemos o que aconteceu e estamos reagindo após um ataque Que aquilo foi um ataque E está tendo uma reação É só isso que está acontecendo Inclusive, se eu não me engano, o Nicolas já protocolou Uma lei Para punir Criminalmente esses atos obscenos dentro da sala de aula Está mais do que certo o Nicolas Por isso que eu digo Apesar dessa direita que está aí ser canhota Por causa dos bolsonaros dentro do movimento No dia que ele sair A coisa vai melhorar muito Ainda é onde a gente pode apelar É sempre a direita Porque a esquerda já está perdida mesmo A esquerda é o que tem de pior Mas vamos lá Mas rapaz, eu não sei se esse pessoal faz isso para irritar a gente Ou porque é idiota mesmo Ela está comparando um palco Ou seja, um lugar onde você vai para se divertir Você vai para se distrair Ou seja, encher a cabeça de besteira mesmo Porque você já estudou Você já trabalhou Você já cumpriu com as suas obrigações Então você vai se distrair Certo? Um palco Você vai para isso Para curtir Não vai para pegar informação Não vai para aprender É totalmente diferente Além do mais, você paga para estar diante do palco Você vai ver o artista ali se apresentando O cantor O ator seja quem for Você paga Chega lá com dinheirinho Pagou e entrou Não com essa cara de idiota que eu fiz Mas você paga para entrar Agora a escola não A escola é pública A escola Onde ela estava ensinando Todos nós pagamos Para que possa existir E nós mandamos os nossos filhos para ali Para eles aprenderem E boga Só tem uma função Que é cagar Não é Para ensinar com isso Então veja a comparação idiota Que só podia vir de uma pessoa Com essa mentalidade mesmo Totalmente distorcida Vamos ver o resto Por que a academia só pode falar Sobre autores E um acadêmico falando para o outro Por que a academia tem que ser tão hermética Por que a academia só pode falar Sobre autores E um acadêmico falando para o outro E o povo e a população não tem acesso a esse conhecimento Porque a gente está dizendo Se o cara é acadêmico E você está em uma academia Você vai falar dos assuntos Que são pertinentes a isso Se você vai Para um show Vamos comparar com o Paulo Vamos fazer agora o inverso Do que ela falou Né Você vai Para um show Você vai pedir para todo mundo Fazer silêncio Para você estudar Não Ali vai ter música alta Vai ter gente dançando Vai ter gente bêbada Né Porque é um show Você não vai com os livros lá Não Eu quero estudar Silêncio aí Você não vai mudar o lugar Você sai do lugar A mesma coisa É a escola Ninguém vai para ali para dançar Ninguém vai ali para curtir Ali não é para ser divertido Ali é para ser chato Para você aprender Olha a distorção Meu irmão E essa pessoa Né Esse camarada ainda quer Contra-argumentar E outra Cansei de sofrer Entendeu Cansei de nota De Sabe De Diminuir o conhecimento Da oralidade Então a pedagogia Que eu proponho É essa Educando Concuro Eu acho que não precisava Nem contra-argumentar Disso né Aí quando a gente fala assim Família Que certos tipos de pessoas Não podem ter certas profissões Aí já vem com Eles Vem considerar você Uma pessoa fóbica Veja Não é que uma pessoa Que tem uma escolha Diferente da nossa Não possa ser professor Não interessa o que a pessoa Faz em quatro paredes A questão é que Se você é uma pessoa Fútil Se você é uma pessoa Vulgar Se você é uma pessoa Depravada Não interessa O que você faz Em quatro paredes Se você Leva essa sua Vulgaridade Essa sua Futilidade Para dentro De uma sala de aula Você tem que ficar Longe dela Os critérios Devem ser rígidos Em cima disso Um professor Dentro da sala de aula Ele tem que dar Exemplo Ele tem que ter postura Ele não pode ser Uma pessoa Devassa e leviana Ele não pode se vestir Como se estivesse Indo para uma Festa de funk Ele tem que se vestir Como professor Porque o aluno ali Não é para estar Olhando o corpo Do professor É para estar Aprendendo É para estar Escutando O que ele fala Hoje está tudo Distorcido A professora Tem mulher Fazendo isso também Bota o vestido Colado Sabe que ali Tem um monte de jovem Na puberdade Só pensa naquilo mesmo Porque os próprios Hormônios Estão na flor Estão tudo estourando As caras cheias De espinha Parece uma jaca Aquela coisa horrível Estourando Né Só pensa Nisso O tempo todo Aí A pessoa que está ali Na frente Sabe disso E faz uma Vamos colocar assim Sabe Faz uma imagem De si própria Onde o próprio O órgão reprodutor Fica dividido assim Parecendo uma jaca Parece que vai engolir o aluno Porque reparte assim Bem colado mesmo Coloca um Sutiãs Volumosos Para ficar com os peitos Com os bicos assim E você quer que o aluno Preste atenção em que? Então assim Qualquer pessoa Que vai Reclamar Aí não Porque é uma pessoa Preconceituosa Porque quer mandar No meu jeito De se vestir Olha Você se veste Do jeito que você quiser Na sua casa O aluno Não tem que usar a farda O aluno não é obrigado A usar a blusazinha dele Com a calça A maioria das escolas Não obriga Por que o professor Agora pode se vestir De qualquer jeito Por que que qualquer pessoa Sem postura Sem moral Sem qualidade Pode ser Professor Ah mas eu me formei Dane-se Você pode se formar Mil vezes Se você não tiver Postura de professor Se você é uma pessoa Repito Fútil Devaça Que não se dá o respeito Não importa A tua formação acadêmica Você não tem postura Para estar na frente Da sala de aula E o problema Meus irmãos É que fazendo desse jeito Das duas uma Ou que já é ruim Vai piorar Ainda mais Ou vai começar Os próprios pais Querendo fazer justiça Porque você leva O seu filho Para a escola E de repente Ele chega Com certos pensamentos Dentro de casa Inclusive Te confrontando E você pergunta Onde ele aprendeu isso E ele disse É que foi o professor Nem todo mundo Tem a consciência E o sangue frio Né De querer dialogar Para resolver isso Ainda mais sabendo Que está no Brasil Então depois Começa a acontecer As coisas aí E ninguém sabe Você vê Quando o ensino Era ruim Como eles diziam Não o ensino É muito quadrado O professor É muito rígido Quando era assim Você não via aluno Ferir os colegas Você não escutava isso A gente não via Essas matérias Olha aluno Entra na sala de aula E elimina não sei quantos A gente não via Falar nisso A pessoa ia para a escola Às vezes era zoada Zoava também Às vezes brigava Levava porrada Batia Acontecia no nosso tempo Mas era resolvido Ali mesmo Veja como as coisas Pioraram Depois que a esquerda Conseguiu entrar Com as suas ideologias Na mente das pessoas E principalmente nas escolas Há um ponto De uma pessoa dessa Que tem postura De funkeira Tem postura De funkeira Está dentro De uma sala de aula Querem empurrar Ideologias de funk Em pessoas Que estão estudando Para ser alguém Na vida Ou seja A pessoa não se sente bem Em se destruir Ela tem que destruir Os demais também É exatamente isso É o fundo Do fundo do povo Pela primeira vez Agora a gente está vendo Pelo menos Usando isso aí Para falar Espero que faça alguma coisa Mas é difícil A gente tem aí Os deuses do Olimpo Totalmente comunistas Fazendo lei Para blindar Essa galera Mesmo Para eles poderem Fazer o que quiserem A gente tem que medir Muitas palavras aqui Fazer um vídeo desse É risco Não é à toa Que você vê Um monte de Youtube Polêmico De influenciador polêmico Ou não tocar No assunto Ou simplesmente Fazer comédia Por quê? Porque eles sabem Que se fizer Alguma crítica Mais dura O retentor deles É que vai rodar É que vai ensinar também Assim Tenho falado isso Se você puder sair De Brasil Saia Se não puder Faz como eu Tenta informar O máximo de pessoas O máximo de pessoas O máximo de pessoas Do judiciário Com todo respeito, coloque aí nos comentários, meus irmãos Meça suas palavras, porque vocês sabem, senão prejudica o canal Vocês estão dizendo, olha, ali está cheio de discurso de ódio Mas falando sério, família, você ficar indignado Tendo um professor desse dentro da sala de aula do seu filho Mesmo que seja na faculdade Dizendo a ele que ele tem que aprender com o retentor de válvula Não é à toa, né, que o nosso ensino é uma merda Você tem um professor querendo ensinar com o boga, o boga só sai merda O ensino é uma merda É isso aí, um abraço e sempre encarando o sobrenatural